Ravel CDs A volta do tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia já me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta A volta do tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia já me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mão, mas pode ir embora Oh, pega descendo que sube na contramão E vai gritando tche 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 Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota à espora Também a minha cela Usa tênis bermutadins e cinto sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista só no modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é de gado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota à espora Também a minha cela Usa tênis bermutadins e cinto sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista só no modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a ponteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba, meu cavalo é de gado Essa aqui é pra tocar no paredão Toca Caio Júnior, ê, negão O meu cavalo tá banhado Todo arriado Na pista do esquenta Esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado Todo arriado Na pista do esquenta Esperando ser chamado O vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu O vaqueiro entrou na pista A galera aplaudiu Em menos de um minuto A poeira subiu Valeu boi Valeu boi O chão Entrou na disputa Vai ser campeão Valeu boi Valeu boi O chão Entrou na disputa Vai ser campeão Esse cavalo É o cavalo preferido do patrão, esse cavalo ostentação, esse cavalo ostentação, é o cavalo preferido do patrão, olha, prepara o gado, vamos passar a boiada, hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada, olha, prepara o gado, vamos passar a boiada, hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada, olha, prepara o gado, vamos passar a boiada, hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada, olha, prepara o gado, vamos passar a boiada, hoje tem farra na fazenda, E vai até de madrugada O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista dois, quem tá esperando ser chamado O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista dois, quem tá esperando ser chamado Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu boi, valeu boi de chão Entrou na disputa, vai ser campeão Valeu boi, valeu boi de chão Entrou na disputa, vai ser campeão Esse cavalo, ostentação, esse cavalo, ostentação É o cavalo preferido do padrão Esse cavalo, ostentação, esse cavalo, ostentação É o cavalo preferido do padrão Olha, prepara o gado Vamos passar a boiado Hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada Olha, prepara o gado Vamos passar a boiado Hoje tem farra na fazenda, vai até de madrugada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda e boi pesado, destralaram o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado, solta o som Iê, 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 boiado Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Iê, 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 boiado Ovidinha mais ou menos, essa não larga por nada Iê, 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 boiado Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Iê, 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 boiado Ovidinha mais ou menos, essa não deixa por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquia de boi pesado destralar o mocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mão e solta o som Iê, 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 boiada, selo, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Iê, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos essa não lago por nada Iê, 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 boiada, selo, cavalo, raqueiro, começou a vaquejada Iê, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos essa não deixe por nada Ravel Cedês Ravel Cedês Oh mãe, oh mãe, agora eu aceitei a minha atual melhor do que a ex Ravel Cedês Mãe eu tenho uma coisa pra falar, eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem, mas o meu coração já tem uma nova dona Essa eu não vou me preocupar, eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acalma, e o nome da minha nova namorada é farra Oh mãe, oh mãe, agora eu aceitei a minha atual melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu aceitei a minha atual melhor do que a ex Oh, isso aqui é caio junto, oh quer sair no paredão, meu patrão Foi o meu pai que me quis assim, desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só assédio, noite e dia, no meio da putaria Doutorzinho estourou, todo arrumado, só com as top do meu lado Sou playboy, sou afamado, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia no meio da putaria Doutorzinho estourou, tudo arrumado Só com as top do meu lado Sou playboy, sou afamado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho O meu galope nos quatro cantos do mundo Vi vaquejada, vi rodeio e vi pião Vi o berrante na boca do boiadeiro Em seu cavalo galopando no sertão Vi a morena mais bonita desse mundo E o seu corpo parecia um violão Pedirá ela para dizer o seu nome E ela disse meu amigo, digo não Pedirá ela para dizer o seu nome E ela disse meu amigo, digo não Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Pedir pra ela, boiadeiro, vai No meu galope nos quatro cantos do mundo Vi vaquejada, vi rodeio e vi pião Vi o berrante na boca do boiadeiro Em seu cavalo galopando no sertão Vi a morena mais bonita desse mundo E o seu corpo parecia um violão Pedirá ela para dizer o seu nome E ela disse meu amigo, digo não Pedirá ela para dizer o seu nome E ela disse meu amigo, digo não Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Pedir pra ela, boiadeiro, vai Vai, 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 boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Pedir pra ela, boiadeiro, vai Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Salfoneiro puxa o fôlego que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O litro de uísca tô levando é de caixa Dessa cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje é farra do vaqueiro O litro de uísca tô levando é de caixa Dessa cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Meu paredão na pista hoje é farra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Salfoneiro puxa o fôlego que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Salfoneiro puxa o fôlego que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Música Música Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fene e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fene e proteína Comprei uma máquina turbinada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movido de fene e proteína Não é álcool, nem gasolina Ele é movido a fene e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai da pista desfilando Aplausos da galera Arranca meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta alto em cima E vai pro caminhão Comemorar com as meninas E o vaqueiro quando ganha Aumenta alto em cima E vai pro caminhão Comemorar com as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desmantelo Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desmantelo Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem a gasolina Ele é movido a fene e proteína Não é álcool, nem a gasolina Ele é movido a fene e proteína Ainda bem que eu encontrei um cavalo Que abre na hora que eu preciso Vai da pista desfilando Aplauso da plateia, arranca meu sorriso E o vaqueiro quando ganha aumenta alto em cima E vai pro caminhão comemorar com as meninas E o vaqueiro quando ganha aumenta alto em cima E vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada, é grande o desmanteiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro Rodando, rodando o copo com o vaqueiro A farra tá pesada no caminhão do vaqueiro Oh, isso aqui é Cajunha, pegada quente do foco Quando o claro do sol vai despontando Por detrás da montanha lá da serra Abra a porta, sinta o cheiro da terra E no poleiro do quintal canta o gato Bota a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gato Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem meu coração O meu forró e a cesta de São João É Santo Antônio e São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou vaqueira e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou vaqueira e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Quando o claro do céu vai despontando, por detrás da montanha lá da serra Abra a porta, sinto cheiro da terra, e no poleiro do quintal canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo, e depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé, eu vou levando minha vida ligada Sou vaqueira e vivo apaixonado, o forró, vaquejada e mulher Sou vaqueira e vivo apaixonado, o forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão, é um gado comendo na colinha O sorriso na boca da menina, e o segredo que tem seu coração O meu forró e as festas de São João É São Tontão, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueira e vivo apaixonado Forró, vaquejada e mulher, sou vaqueira e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou vaqueira e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher, sou vaqueira e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Forró, vaquejada e mulher, sou vaqueira e mulher Agora é minha vez jogar no seu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez, vou fazer do meu jeito Vou te vir no dedo como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora vou fazer você pagar dobrado Como magoado, vou te magoar Você me magoou, fazendo tudo errado E o velho ditado me trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como ruim Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora é minha vez de jogar no seu jogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez, vou fazer do meu jeito Vou te ferir no peito como eu quiser Não quero nem saber, chegou a sua vez O que você me fez, você vai me pagar Agora vou fazer você pagar dobrado Como magoado, vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado me trouxe a pior Meia volta por cima eu mostrei como muito Pois quem ri por último é quer rir melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Eu fiz ilusão da vida social Minha empresa faliu, tô passando mal As mulheres sumiram, meu dinheiro se foi Só estou na fazenda, dez cabeças de boi Que desilusão da vida social Minha empresa faliu, tô passando mal As mulheres sumiram, meu dinheiro se foi Só estou na fazenda, dez cabeças de boi Eu vivia gastando com mulher e cachaça Minha vida era farra, não ligava pra nada Já que estou falido, eu quero aproveitar Vou vender o resto do gás e sair pra aparigar Empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou farrear Empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça, minha diversão Sou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou farrear Sou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça é minha diversão Ravelcides.com.br Que desilusão da vida social Minha empresa faliu, tô passando mal As mulheres sumiram, meu dinheiro se foi Só estou na fazenda, dez cabeças de boi Eu vivia gastando com mulher e cachaça Minha vida era farra, não ligava pra nada Já que estou falido, eu quero aproveitar Vou vender o resto do gás e sair pra aparigar Empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou farrear Sou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça, minha diversão Sou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou farrear Sou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça é minha diversão Sou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou farrear Sou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça é minha diversão Oi, vem de música nova Isso aqui é da gente, migão Toca ela aí, meu patrão Me expostou a foto com seu novo amor Pra me fazer ciúme, ainda comentou Mas estão me intimidando o que você comentou Você já é passado, não tem mais o meu amor Ela comentou, diz que está feliz Que já encontrou o príncipe da sua vida Também estou feliz, eu não te quero mais Você é pesadelo que eu deixei pra trás Eu estou solteiro, não me apego, não me amarro Se você tá feliz, eu tô muito mal Eu estou solteiro, não me apego, não me amarro Vida de solteiro é melhor do que casado